A tabelinha esportiva mais quente do esporte em Linhares e região começa com os destaques de hoje. Linhares Futebol Clube nas semifinais do Capixabão. Depois do empate do último final de semana, o time não pode perder fora de casa amanhã. Esporte Clube Linhares agoniza no quadrangular da morte, que isso. E a final da Taça Verão de Futebol Amador mostrou a força do aviso e o Palmeiras é o campeão. Você vai conferir também direto para o Esporte Amador agora. A festa final da competição realizada no último domingo mostrou a força do bairro aviso no futebol amador. Quem continua comemorando o título é o Palmeiras, que venceu o Nacional por 1 a 0. Você vê as duas equipes aí, entrega de premiação. O gol foi do Paulo Vitor. A competição foi organizada pelo despotista Ademir Bento, que está aqui do nosso lado, com o apoio da iniciativa privada, com o empresário Marquinhos Garcia. O apoio indireto do poder público foi com a liberação do campo e a central de ambulâncias. E isso foi citado também no serviço de som. O Ademir contou ainda com recursos do sorteio de brindes, com cartelinhas a R$ 3,00 cada. O Palmeiras levou R$ 1.500,00 em dinheiro vivinho, troféu e medalhas. O vice-nacional faturou R$ 750,00 mais troféu e medalhas. O terceiro lugar ficou com o Interlagos, que venceu o Araçá na preliminar por 2 a 1, com gols de o Anderson e Juliano. Marcelinho descontou para o Araçá, que entrou em campo só com 10 jogadores. Que pena. O público lotou o campo do Vasquinho, esgotando as vagas no alambrado em torno do campo. Você está vendo aí. Agora, olha a arquibancada lá de trás. Olha aqui. Olha para mim aqui agora. Você viu lá a arquibancada atrás vazia. Por quê? Porque poucos usaram uma arquibancada. Quem ia lá, encontrava alambrado cheio e alguns foram embora. E não ia para a arquibancada porque sentar para esquentar, queimar o bumbum é brincadeira. Não há cobertura. Aí, se tem sol, ninguém consegue se sentar no piso quente e tomar sol na moleira. Se chove, aí se molha. Quando, gente, este e outros campos estavam em construção, eu entrevistei o então secretário de esporte, Jair Reale. E depois o prefeito, o então prefeito Guerino Zanon. E repassei a sugestão de colocar em cobertura o que parecia não estar no projeto. E até cobrir o vestiário para abrir espaço para a imprensa, autoridades, patrocinadores. O então prefeito aprovou a ideia, mas ficou só no discurso. Hoje, só há cobertura na arquibancada do campo de São Paulo Apóstolo, cuja grama é sintética. Quando todos sabem que a maioria dos atletas e dirigentes envolvidos no futebol amador preferem campo de grama natural. Mas, na verdade, todos deveriam ter cobertura. E a atual gestão também deveria ter dado seguimento a este projeto. Complementando os campos com cobertura, aos poucos também iluminação. Bem, o campeão ficou com o troféu Altemar Félix. Quem é esse cara aí? Como diria aquela musa Roberto Cali, esse cara sou eu. Canta aí, Carlos Ori, está aí nos bastidores. Mas por que esse cara, Ademir? Ademir, está aqui para falar sobre isso. Coloca o microfone aí. Não esquece igual eu, não. Por que esse cara aí? É porque você é um cara, Altemar, muito querido do futebol amador. Não só amador, como profissional, né? Todos os eventos aí que a gente dá necessidade, a gente liga para você. Você está sempre ali divulgando, lembrando que todo domingo vai ter jogo. A equipe que vai jogar fora, a equipe que marca jogo. Só ligar para cá, você está ali pronto para servir. Então é isso, né, gente? Muito obrigado, então, Ademir, pela deferência lá. Eu falava com ele no programa Contorno dos Esportes, que as pessoas têm que ser homenageadas em vida, né? Porque morreu, principalmente quando não tem familiares direto ao esporte. Para que homenagear o cara, se ele está morto, não está vendo nada? Né? É isso aí. Agora, você está vendo aí a foto com a entrega da premação do terceiro lugar, que foi o Interlagos, né? A movimentação dos jogadores, né? E aí tem até imagens da entrega do troféu. Olha o bonitão ali, aquele de branco ali, ó. Vai entregar o troféu ao campeão Palmeiras do Averro. Rapaz, estava um só escaldante ali, viu? Só escaldante. Aí você vê aí, eu fazendo a entrega do troféu ao campeão Palmeiras. Um grande jogo, muito movimentado, entre Palmeiras e Nacional, os dois do Aviso. Um jogo em que prevaleceu o futebol. Toninho Galão na arbitragem, Rogerinho e Givaldo como assistentes, não tiveram trabalho, porque os jogadores procuraram jogar futebol. O Aviso dá para fazer uns 10 times lá, né? Tem muitos bons jogadores e a torcida é maravilhosa. Está aí, ó. Já fiz a entrega aí. Aí a foto oficial com o representante aí. Aí, essa foto aí, o de verde é o Palmeiras, o campeão. O de branco é o Nacional do Aviso, vice-campeão, com o trio de arbitragem ali, Givaldo, velho Givaldo, Toninho, que já teve muito cabelo. E o Rogerinho, está com a mochilinha ali o Rogerinho, né? Vai viajar, Rogerinho. Está ali como assim. É Rogério mesmo. Rogério. É Rogério. Então, está aí. Gente, parabéns, então. Agora, Demir, como é que você fez para poder realizar este evento sozinho? Otamar, afinal de tudo, eu comecei, eu e o Isaias, né? A gente sentamos para conversar e começamos a convidar as equipes para participar da reunião. Aí, chamamos, foi 22 equipes e botamos uma taxa para ser pago de R$ 350,00. E 12 equipes concordaram a pagar R$ 350,00 a cada um. Aí, se pagaram, a gente juntamos dinheiro, fizemos levantamento de toda a despesa e fizemos o campeonato. Aconteceu, foi muito bom, todo mundo elogiou esse campeonato, mas foi sozinho. Com muito trabalho, dificuldade, mas graças a Deus eu consegui alcançar o meu objetivo, que é fazer a final do campeonato aí. Mostrando que nós devemos ter uma liga forte, chamar uma dor, comandada pelos clubes, escolhendo uma pessoa para dirigí-la. E ela pode fazer competições, se vem o apoio do poder público, ótimo, pelo menos ele teria a obrigação de ceder os espaços. Se não procurar a iniciativa privada, o Ademir provou aí que dá para fazer. Isso fica independente de questões políticas, questão de vontade, de boa vontade, de momentos políticos. É muito importante isso daí. Ademir, parabéns então pela realização deste evento. E eu já sei que já tem muita gente procurando aí para outros, né? É, a procura está muito grande, o pessoal está me ligando, Ademir, vamos motivar isso aí, Ademir, vamos fazer o primeiro de maio, vamos fazer o veterano. Eu falei, rapaz, eu sozinho não posso afirmar isso aí, porque se eu der uma palavra, vou ter que cumprir. E eu gosto do esporte, tem 20 anos que eu mexo com futebol, todos me conhecem, fui técnico, fui presidente, fui campeão ano passado pelo Xoleba Invicto. E eu estou aí, falar em futebol, estou no meio, estou aí para ajudar, para somar. Eu quero que aconteça o futebol, não pode parar. Porque se parar o futebol, para tudo. E o domingo lá, aquele monte de gente está tudo me agradecendo, parabéns, pô Ademir, que bom. E o pessoal, o pessoal niarense necessita do futebol. Chega domingo no Vasquim, não tem nada, aquele campo vazio. Para que esse campo então aí? Então, gente, vamos ajudar isso aí, a gente necessita do futebol. Sei que muita pessoa gosta do futebol. Tamar, você me pediu nem para falar o nome de político aqui, né? Mas eu vou ter que falar aqui agradecendo também a nossa deputada, entendeu? Porque ela sempre está ali nos ajudando quando a gente precisa do apoio, entendeu? Então, beleza. Bom, vamos então agradecer o Ademir. É um assunto que a gente vai abordar aqui sobre as soluções para o nosso esporte amador para ficar independente de poder público. Ter parceria com o poder público, mas ficar o mais independente possível. E de políticos oportunistas também, né? Aqueles que sempre estão apoiando, beleza. Mas aquele que aparece só no momento pré-eleição fica muito complicado. Bom, e por falar nisso, vem uma outra iniciativa aqui. Já que estamos sem as escolinhas, tantas escolinhas aí, já está dando trabalho com algumas jovens, deixando de ir à escola, porque a escolinha traiu o jovem e ele era obrigado a estudar, tem uma opção aqui, mais uma opção de escolinha aqui, uma iniciativa que é o Arena Futebol Clube, que vai funcionar ali depois do Fórum Mendes Wanderlei, entrou à direita. E está aqui o Romerito, ele tem sobrenome bonito, tudo bem, Romerito? É Félix. Tudo bom, Ademar? É Félix. Mas o Romerito, não é meu parente, né? Mas é Félix. Ô, Romerito, como é que vai funcionar o Arena Futebol Clube? É, a gente está iniciando agora, sexta-feira, no dia 1º de abril, as inscrições na Lixo Esporte, e a partir do dia 11 começaremos os treinamentos, né? Como o Temar mesmo disse, será nos 3 Barra, próximo ao Fórum, e estaremos focando na formação de atletas. Exato. Agora, você falava em aulas, algumas aulas tipo... Adaptativas. Adaptativas. Isso. Para mostrar como é o trabalho. Exatamente. A partir do dia 11, assim que se iniciar os treinamentos, todo e qualquer aluno que desejar participar do centro de formação de atletas, ele pode fazer uma semana de aula experimental, ou seja, sem pagar mensalidade, ele vai estar indo lá, vendo a metodologia utilizada pelos profissionais, professores de educação física registrada no conselho, e aí sim, optando em fazer parte do nosso centro de formação, pode estar se matriculando. Se o atleta não for de alto rendimento, não quiser seguir carreira, também não tem problema. Não tem problema. A questão é que ele vai ter uma rotina de jogador de futebol, mesmo aqueles que não estão aptos, físico, ou taticamente, tecnicamente, podem aprender, né, Altemar? E além disso, todos têm um desenvolvimento. Uns são um desenvolvimento maior, outros um pouquinho mais lento, mas isso não significa que lá na frente não possam ter resultados iguais. Bom, rapidamente então, além do Romerito, quem mais trabalha na equipe é para o pessoal conhecer. É o Romerito, Félix, né, eu sou o treinador, Marco Tito é outro treinador, e o Roberto Calmon, que vai ser nosso agenciador de atletas. Esse daí é parente, Roberto Calmon, Félix. Vai ficar aí agenciador. Gente, ele tem pedigree, tem experiência. Jogou no futebol europeu, em diversos clubes lá da Europa, no Beira-Mar, disputou a primeira divisão, fez gol contra a Porto e tudo mais, então tem essa experiência lá, e você sabe que a Europa é referência, né? Valeu, Romerito, obrigado, hein? Obrigado, Temer, pela oportunidade. Então tá certo. Gente, Copa de Futsal das Indústrias 2016, no último final de semana não teve rodada, em virtude do feriado esticado. Então vamos conferir os resultados aí da rodada realizada em ritmo de Fórmula 1, porque o tempo vai ficando curtinho. Network 4, ACP Móveis 5, Bram Metal 1, Panam 3, Bar do Jonas 2, Nova Aliança B3, Leão Alimentos 3, Nova Aliança A4. Beleza pura, meu amigo. Próxima rodada, dia 3 de abril, no Domingão, Danone versus Nova Aliança B, Bar do Jonas versus Leão Alimentos, Casa Grande versus ACP Móveis, Network versus Bram Metal. E tem nova escolinha na cidade, já falei então, hein? Inscrições a partir do dia 1º de abril, lá na Lixo Esporte, nosso amigo Serginho Filho, acalmou o filho lá. Então tá legal. A equipe de trabalho você já conheceu, o bate-papo aqui com o Romerito, você já conferiu, eu já liguei tudo aqui dentro do Esporte Amador. Agora, meu amigão, no próximo, agora na nossa próxima atração, o Campeonato Carioca, depois da vitória sobre o Botafogo por 1x0, no último domingo, o Vasco é só confiança na lembrança da, na liderança da Taça Guanabara. Confira aí. O gol do Vasco de Tales, Tales. Man, recebeu o ótimo passo do Juninho, o melhor jogador do Campeonato Carioca, um dos melhores do Brasil em atividade, neste momento, quem diria, hein? Já veterano o Juninho. Já no Flamengo, a confiança continua abalada. O time perdeu de novo, dessa vez aí para o Volta Redonda, você tá vendo aí, 1x0. O cara fez o piqui dentro da área, né? Passeou, lanchou, se alimentou, trocou de roupa, foi lá. Que facilidade ali, né? O Volta Redonda. Pois é, foi um... E o Flamengo vem dessa derrota por confiança, o clima não está bom no Flamengo. E agora Flamengo e Vasco fazem o clássico do próximo final de semana. Pequeno no Campeonato Carioca, é para grande recuperar a confiança. O Fluminense fez 3x0 em cima do Boa Vista. Confereu os gols. Osvaldo, aos 6 minutos, bateu cruzado. Luiz Alberto depois faz contra. Você vai conferir aí que o Luiz Alberto vai fazer contra. Tá aí o primeiro do Fluminense de novo. Vamos seguir adiante, porque o tempo tá curto. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Agora sim, o gol do Luiz Alberto, que vai ser contra. Pimba! Ele foi cortar igual o gol do Linhares, do Márcio. Só que o Márcio tinha um cara prontinho para fazer o gol, né? Aí não tinha, ele se atrapalhou realmente sozinho. O Márcio tentou fazer. Aí vem o terceiro gol do Fluminense, passeou ali, né? Cícero. Tá aí. Beleza, valeu, valeu, valeu. Olha, daqui a pouco o assunto é semifinal do Capixabão de futebol 2016. Linhares Futebol Clube no último final de semana. e amanhã no Quadro Angular da Morte. Valeu, Ademir! Um abração, parabéns. Valeu, Roberto. Obrigado, Tomá. Quero abraçar. Daqui a pouco tem Carlos Dori aqui, ó, sentadinho. Muito bem, gente. Olha, o movimentado empate do Linhares Futebol Clube contra o Espírito Santo 3x3 do Campo da América foi bom de se ver. Mas o nosso representante manteve problemas crônicos dessa temporada. Vamos ficar devendo os gols aí na tela. E aí, Carlos Dori, o que você só viu? Como diria Zé Roberto. Zé Roberto. Bom, Temaré, o jogo foi um jogo muito bom. Nós presenciamos um futebol bonito. Só que o Linhares pecou naquele... Na zaga do Linhares, eu não sei o que aconteceu. Marcando em linha, o atacante, o Vitinho, o Joel, o Joelson, passavam toda hora por um, praticamente, passavam pela zaga todinha. Acompanhando, né? Então, ficou muito complicado. Agora, uma coisa boa que eu vi foi o Adriel na lateral. Eu nunca vi o Adriel jogar de lateral e eu acredito que ele seria um ponta, mas diz ele que já jogou nessa posição e eu vi que ele se adaptou muito bem. Eu gostei. Na verdade, o Adriel mais novo era lateral, foi para o Vasco, categoria de base lateral lá, começaram a escalá-lo de segundo atacante. Ele gosta de jogar também na ala, embora hoje se sinta mais atacante. Mas aí eu venho com outro ala esquerda, a preocupação com o Bruninho, né? Sempre foi muito voluntarioso, tinha como trunfo aquela força, aquela voluntariedade, que ameniza a falta de mais recursos técnicos, mas não só ele, principalmente o Marcio, está difícil por ali, né? Ó, Tamara, é o Bruninho, eu sempre gostei do futebol dele. Eu não sei, nesse jogo aconteceu alguma coisa, porque ele subia e não voltava. Então, toda hora o Vitinho caía nas costas dele, o Joelson caía toda hora nas costas dele. Então, estava um pouco complicado. Talvez um pouco faltou cobertura para o Bruninho, para que ele fosse para o ataque. E não sei porquê, eu nunca vi o Bruninho jogar assim, do jeito que jogou sábado. Porque sempre é um futebol bonito, sempre vai ao ataque e volta, e sábado ele não voltava. Só ia, mas não voltava. E tem mais, os alas precisam saber que, quando você vai ao fundo, não é simplesmente baixar a cabeça e cruzar. É fazer o passe. Inclusive, o veterano Vitinho mostrou isso. Diversas jogadas dele pelo fundo, ele olhava e dava o passe para o melhor colocado. Não é dar aquele balão. Principalmente, o Linhares só tem o Zé Augusto como jogador mais alto. Vamos seguir aí, vamos seguir aí, vamos seguir aí. Pois é, meu amigo. Os alas, então, precisam saber isso daí, né? Olhar e dar o passe em vez do balão. O Cássio precisa treinar centenas e centenas de cruzamentos. Hein? Acho que o Véveto tem que... Eu gosto do futebol do Cássio, ele é um jogador esforçado, corre muito. Agora, esse problema dele já é de 3, 4 anos. Eu não sei, ninguém consegue mudar ele. Não sei o que acontece, vem um treinador, sai treinador, volta treinador. E ninguém consegue mudar o Cássio. Eu acho que precisa de algum conselho, alguma coisa. Tem que ter alguma coisa para fazer por ele. Porque é um bom jogador, é um bom menino. Agora, precisa botar o pé mais em ordem, por quê? Todo cruzamento dele de 10, ele praticamente erra 8. Então, eu acho que tem jeito. Agora, precisa agora do Véveto pegar o Cássio de jeito para ver se ele se acostuma nessa lateral aí. Simbora, vamos em frente, então, aí, né? Em relação aí ao posicionamento dos laterais, né? Também o Miolo de Zaga, que já adiantou que o Carlos Dório atuando em linha. Meio campo cansando, o time continua cansando. O próprio Véveto dizia, depois, em off, que é traçado um plano de jogo. Agora, para executar, o jogador precisa estar bem fisicamente. E está difícil a maioria dos jogadores. O Adriano cansou logo, vinha parado, teve um problema de uma contratura. Acho que, se fosse em situação normal, ele não jogaria. Cansou. E todo mundo cansou. Até o Paulo Roberto, que foi o grande destaque do jogo. Dois golaços, pênaltis, nós não temos hoje as imagens aqui. Dois golaços de falta, ótimos passes, escolhido pela equipe Esportiva Nações 20 lá da Rádio Cultura, por unanimidade, o grande destaque do jogo. Parabéns, então, ao Paulo Roberto. E vamos ver se o Venance, preparador físico, vai ter tempo de adaptar, de adequar fisicamente esse time aí para os jogos que seguem. Por falar nisso, amanhã, 20h15, já tem o próximo jogo do Linhares, é contra o Itapemirim, fora de casa, no estádio José Olívio Soares, casa do adversário. O importante é não perder e fazer o dever de casa contra o Rio Branco no próximo sábado aqui. E aí, Carlos Olívio? Bom, até amanhã, é o dia do Linhares tentar ganhar esse jogo lá, porque o Atlético está numa situação, não está muito boa, ele está complicado, só tem um ponto até agora. E tem problemas extracampo lá no Itapemirim. Tem problemas, tem vários problemas. Eu acreditava que seria um time de chegada, mas, pelo que eu estou vendo, praticamente, ele não tem praticamente chance nenhuma. O Linhares está aí, está só a vaga, depende apenas dele. Amanhã, espero que saia daqui mais cedo, né? Porque, jogador, sair de dentro do ônibus... Havia uma expectativa, eu tentei contato com o Adalto, não consegui, o Zé Roberto conseguiu, ainda não havia uma definição. Se o Linhares iria hoje, que era o melhor, ou se vai amanhã. Agora, se for amanhã, tem que sair daqui cedo, almoçar no meio do caminho, fica complicada a questão do descanso, para estar em campo antes. É, o Temário, porque teria que ir cedo, almoçar, descansar o jogador, para entrar em campo tranquilo. Porque o jogador fica três horas dentro de um ônibus, que daqui para lá é três horas, três horas e meia, por aí. Você não consegue passar antes. Então, fica difícil. Beleza, olha, a Rede Sim, nós vamos estar na cadeia aqui, para a transmissão desse jogo, amanhã à noite, aqui, nas ondas da Cultura. Está legal, e no sabadão, Linhares e o Branco no Campo do América. Vamos conferir, então, os demais resultados do último final de semana, e a classificação na tela aí. Hexagonal, equivalente à semifinal do Capo de Sabão, desportivo a um Rio Branco, zero Rio Branco, hoje, pasmem, uma das melhores equipes da primeira fase, hoje, é quinto colocado. Real Noroeste, de virada, venceu o Atlético de Itapemirim por 4 a 2. Está explicado, problemas nessa campo de Itapemirim, jogador indo para a gandaia, Juliano Paris já não é mais o técnico. Classificação, em primeiro, desportivo a sete pontos, em segundo, Espírito Santo, 5, terceiro Real Noroeste, 4, quarto, Linhares, 4, perde no critério técnico para o Real, quinto, Rio Branco, 3, Murilo, é o novo titular da Alisqueda, o outro, Linhares, Satinho, está no banco, mas pode entrar no meio, é para o jogo do Rio Branco, hoje à noite, contra o... hoje tem Rio Branco à noite, né? Hoje tem Rio Branco à noite, é contra o Espírito Santo, hoje à noite, jogão, Rio Branco e Espírito Santo, hoje à noite, lá em Vitória. E o Itapemirim, o último, colocado com apenas um pontinho. Demais jogos dessa semana, hoje, 20 e 15, Rio Branco versus Real Noroeste, me desculpe, né, Espírito Santo. Quarta-feira, amanhã, 20 e 15, Desportivo e Espírito Santo. Pelo quadrangular da morte, o Estrela passou pelo Esporte Clube Linharense, 2 a 0 no último final de semana, e o 12 perdeu em casa para o São Mateus, 3 a 2. Na classificação, em primeiro, São Mateus, 6 a 12, segundo, 12, 3, terceira estrela, 3, quarto, Esporte, 0. O Esporte Clube Linharense está... agonizando. Gente, tem ainda quarta-feira, amanhã, São Mateus e Esporte Clube Linharense, 15 horas no Sernambi, quinta-feira, 12 estrela, 15 horas no Engenheiro Araripe. Se o Esporte Clube Linhares perder, virtualmente, na segunda divisão do ano que vem. É isso aí, gente. Amanhã, nós vamos fazer o máximo para apoiar o Linhares Futebol Clube, 20 e 15, contra o Itapemirim, né? Vamos fazer isso. Lá em Itapemirim. Torcer também, à distância, pelo Esporte Clube Linharense. Ah! E... Na próxima semana, vamos dar uma geral aqui na participação linharense, nas categorias de base, sub-17 e sub-20, e também do Linhares Futebol Clube. Fique ligado na Cultura M920, na cadeia Rede Sim. Também no site Sim Notícias, você pode acompanhar a transmissão. Valeu, Carlos Dório. Ok. Quenta, irmão. Ao vivo, 13 horas em ponto. Tabelinha Esportiva fica por aqui. Mais Esportes logo mais à noite. 19 horas no Sim Esportes, dentro do Sim Notícias. Tchau, tchau.